Vamos agora com algumas notícias internacionais. Vladimir Putin e Xi Jinping se encontraram hoje na Rússia. É a primeira vez do líder chinês em Moscou desde o início da guerra com a Ucrânia. E claro, esse foi um dos assuntos principais da reunião. A Casa Branca reagiu pedindo a Xi Jinping que aconselhe Vladimir Putin a respeitar a soberania da Ucrânia e acabar com o conflito. As informações direto de Londres com o nosso correspondente Américo Martins. Esta é a primeira viagem do presidente chinês Xi Jinping a Moscou desde o início do conflito. E ela acontece apenas três dias depois de o Tribunal Penal Internacional ter expedido o mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin por crimes de guerra na Ucrânia. A viagem é mais uma comprovação de que o governo da China é o maior aliado da Rússia neste momento, dando apoio diplomático e econômico ao presidente Putin. Xi Jinping e Putin conversaram por mais de quatro horas nesta segunda-feira. Os dois têm vários outros encontros marcados até quarta-feira. Os dois líderes autocráticos se chamaram de amigos e discutiram um plano de 12 pontos defendido pela China para pôr fim à guerra na Ucrânia. O problema é que nenhum desses pontos pede a saída das tropas russas dos territórios ocupados na Ucrânia. Putin indicou claramente que os dois vão conversar durante esses três dias sobre a proposta de paz chinesa. Mas por não pedir a retirada das tropas russas da Ucrânia, essa proposta não será aceita por Kiev e nem pelos seus aliados ocidentais. Os Estados Unidos já reagiram ao encontro dos dois líderes. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que a visita de Xi Jinping dá cobertura diplomática à Rússia. Ele também disse que a proximidade entre os dois líderes sugere que a China não acredita que Putin precisa ser responsabilizado por crimes de guerra. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, também disse que o governo americano quer que o presidente Xi Jinping converse com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e que o governo americano se preocupa com a possibilidade de a China sugerir um cessar-fogo sem a retirada das tropas russas do território ucraniano. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Eu converso agora com o nosso analista de internacional, Lourival Santana. Lourival, boa noite. O grande receio é a China entrar nesse conflito da força à ofensiva russa. Ao mesmo tempo, alguns dizem que a China poderia ser uma voz de razão para diminuir as tensões e, quem sabe, até contribuir para uma paralisação nos bombardeios. Algum caminho ficou mais claro depois do encontro de hoje, Lourival? Boa noite, Márcio. Bom, hoje foi apenas o primeiro de três dias da visita do Estado do Xi Jinping, mas a gente sabe que a visita em si já é um grande reforço diplomático para o Putin, que está bastante isolado. A China é o grande cordão umbilical da Rússia hoje. Ela aumentou, os dois países aumentaram o comércio bilateral em 29% no ano passado, somaram 190 bilhões de dólares. 50% do gás russo vai para a China. Estão discutindo a construção do gasoduto Power of Siberia 2, que iria diretamente da Rússia para a China e não como o Power of Siberia 1, que tem ramificações para a Europa. 40% do petróleo consumido pela China, aquele mercado gigantesco, vem hoje da Rússia. 70% do petróleo exportado pela Rússia vai para a China e para a Índia. E a estatal russa Rosatom está ajudando a China a produzir novas ogivas nucleares ao fornecer urânio altamente enriquecido para a China transformar em plutônio, isso segundo o Departamento de Defesa americano. E uma investigação do site político mostrou que a China já, uma empresa, empresas chinesas na verdade, já estão enviando fuzis, peças para drones e também equipamento de proteção pessoal, os coletes à prova de balas para a Rússia. Essa é aparentemente uma forma de ir testando a reação do Ocidente antes de talvez tomar a decisão de enviar armamento mais pesado da China para a Rússia. Então a China tem um envolvimento já muito forte de forma direta e indireta nesse conflito. Eles têm uma parceria estratégica firmada 22 dias antes de a Rússia invadir a Ucrânia, quando a Rússia já cercava a Ucrânia com 200 mil soldados. O Xi está usando a Rússia como uma espécie de carta na relação com o Ocidente. Os Estados Unidos estão fechando o cerco contra a China, banindo a exportação de tecnologia, sobretudo ligada aos chips, aos semicondutores para a China. E isso contém o crescimento da China. E aí a China usa a Rússia dizendo, olha, eu tenho aqui a Rússia, eu sou o árbitro desse conflito. Então, dependendo de como vocês me tratarem, eu abro ou fecho mais essa válvula. Essa é a mensagem do Xi Jinping ao visitar Moscou num momento tão crítico como esse. É claro que o Zelensky não tem opção a não ser conversar com o Xi Jinping. Ele não vai se recusar a fazer isso. Me refiro ao presidente da Ucrânia. Mas isso não significa que a China possa ser percebida como um mediador equilibrado, equidistante entre esses dois países, Márcio. Obrigado, Lorival Santana.